1. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, 13. O mundo nos incita a ter, ter, ter. Cristo aparece e diz de, de, de. O mundo afirma que a felicidade está em tudo, do sexo ao espaguete. Cristo vem e declara que nossa serenidade está em conhecê-lo. O mundo manda fazermos grande estardalhaço e mostrarmos nosso sucesso por meio dos bens que acumulamos, impressionar as pessoas. Cristo vem e diz que é o maior dentre vós, é aquele que está disposto a ser um servo. Philip Keller O mundo é um servo. Obrigado.